Você vai ver agora o corpo da brasileira que foi assassinada no México. Quem matou essa mulher? Esse homem aqui, ó. Um empresário que tinha um relacionamento com ela. O corpo dela tá sendo trazido aqui pro Brasil. As investigações preliminarmente já apontaram o seguinte. Que esse homem que você tá vendo aqui, ele jogou a mulher da sacada de um prédio. Ele joga a mulher da sacada de um prédio e em seguida ele foge. Pra polícia agora é questão de honra prender esse sujeito aí. Vamos ver. O velório de Vanessa Vargas Ribeiro aconteceu nessa segunda-feira em Camacuã, a 130 quilômetros de Porto Alegre, onde viveu até os 18 anos e onde moram os familiares. Foram 23 dias à espera pela liberação do corpo do Instituto Geral de Perícias da Cidade do México. Os trâmites burocráticos foram finalizados nesse fim de semana, depois que o governo mexicano pagou o traslado. É um sentimento de muita dor, né? Muita dor, assim, pela perda, mas um pouco de alívio por ter... conseguido trazer, né? Porque a gente, nesses 23 dias, era uma tortura, era muito medo de não conseguir, né? O corpo da modelo, de 33 anos, deixou a capital do México na noite desse domingo, em um voo com destino a Lima, no Peru, e depois seguiu pra Porto Alegre, onde a funerária responsável pelo serviço aguardava pra fazer o transporte aqui pro município. Agora o que a família espera é pela prisão do principal suspeito, o companheiro de Vanessa, acusado de cometer o assassinato. Não tenho como dizer a dor mais triste que tem no mundo, um sofrimento de 23 dias, 23 dias de tortura. Faça justiça, pegue esse monstro, não é por as condições financeiras que ele tem. O empresário mexicano Eugênio Cury é considerado foragido e é procurado pela Interpol. O casal estava junto há cerca de 4 anos. Em 31 de janeiro, Vanessa e Eugênio saíram para jantar. Várias fotos do encontro foram postadas pela modelo nas redes sociais e mostram um casal aparentemente feliz. Às 5 horas da madrugada, já do dia 1º de fevereiro, gritos foram ouvidos dentro do apartamento do empresário, em uma área nobre. Às 6h57 da manhã, Vanessa foi jogada de uma das janelas do terceiro andar do prédio. Ela teve traumatismo crâniano e morreu durante o atendimento médico. Câmeras de monitoramento gravaram Eugênio entrando no carro e indo embora, enquanto a namorada estava desacordada no térreo. Netúcia é uma das amigas de Vanessa e conviveu com o casal. Ela teve acesso às imagens do circuito interno de monitoramento. Quando eu vejo o vídeo que eles me mostraram, é o momento que a Vanessa cai, às 6h57 da manhã. Às 6h58, mais ou menos, ele desce, abre o portão, acerca nela, olha ela no chão, pega o pulso dela, sobe o edifício, depois ele desce com uma mala, assim, coloca na traseira do carro dele, entra no carro, sai, olha para a Vanessa no chão e vai embora. De acordo com a amiga, a modelo vinha sofrendo agressões físicas desde o ano passado. Ela acredita que o crime tenha sido premeditado. Há quatro meses atrás, eles tiveram uma briga muito feia. E a partir dessa briga, ele começou a tirar as regalias dela, principalmente da mãe da Vanessa, ou seja, onde mais doía nela. Eu tenho certeza que ele fez tudo muito bem planejado. Tanto que ele mandou ela para cá em dezembro, voltou e na terceira vez que ele viu ela, isso aconteceu. A gente vai vendo a situação, a gente vai ficando preocupado, né? Quanta covardia diante de uma questão envolvendo um relacionamento entre duas pessoas. O cara simplesmente joga a mulher da sacada. Em seguida, desaparece. Está aí a imagem desse empresário. O crime aconteceu no México, ele está foragido. A polícia aqui no Brasil já redobrou a atenção, enviou um comunicado para tudo quanto é lugar para tentar achar esse homem. Olha, que sujeitinho que não vale nada também, viu?